Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Sala de Aula na TV. Nesta temporada, você acompanha discussões sobre tecnologia e sociedade. As reflexões fizeram parte da disciplina A Representação do Discurso Tecnológico nos filmes de Hollywood, ministrada pelo professor Francisco Machado Filho, no mestrado em Mídia e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação da FAAC, no campus de Bauru. O programa foi gravado em outubro de 2020, com os convidados à distância, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, em virtude da pandemia da Covid-19. O filme que inspira as discussões desta edição é O Homem Bicentenário, de 1999. Participam do episódio Ednan Gomes, Vanessa Salvador e Welk Daniel. Com esse programa, chega ao final essa temporada do Sala de Aula na TV. Agradeço a vocês que nos acompanharam e a todos os convidados e convidadas. Fique agora com a discussão. Bom programa! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do programa Sala de Aula, que nesta segunda temporada está discutindo a representação dos filmes de Hollywood sobre a tecnologia, como eles têm impacto na nossa vida e como eles acabam induzindo a gente a aceitar ou não certas tecnologias. para conversar com a gente que hoje, reunindo mais um grupo de ex-alunos da disciplina, que agora já estão no caminho acadêmico, a Alana, o Ednan e o Elf, e vamos discutir um pouquinho sobre o filme que eles escolheram para a disciplina, que é O Homem Bicentenário. Mas antes, nós vamos assistir um pequeno trailer do filme e a gente já volta. O Homem Bicentenário. 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 Ha, ha, ha. 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 Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ele deriva de uma obra literária do Isaac Asimov, de 1976. Apesar do filme ter sido lançado em 1999, ele traz um roteiro mais antigo ainda, que é algo bem utópico, que traz alguma coisa em torno de um possível apocalipse robótico. E o Homem Bicentenário foi adaptado para um produto hollywoodiano, em 1999. Só vale destacar que o Asimov também tem outros volumes, outras temáticas que abordam, dessa mesma forma como ele coloca o Homem Bicentenário, e assim, falando muito brevemente, as principais obras do Asimov. Nós temos as Cavernas de Aço e o Robô do Will Smith, que é um pouquinho mais contemporâneo, que a galera possivelmente vai se lembrar com mais facilidade. Tem os robôs também, e os robôs e o Império. Em 1999 foi um ano, como todos os anos são cheios de surpresas, assim como 2020 está sendo, em 1999 nós tivemos alguns fatores políticos, econômicos e sociais, que não estavam necessariamente ligados ao lançamento do filme. Hoje, Hollywood, não só hoje, mas assim, a gente percebe que algumas temáticas hollywoodianas, alguns produtos hollywoodianos, são lançados de acordo com o momento político, com o contexto social como a gente vê hoje em dia. Então, como por exemplo, em 2020, a gente está vendo muito material hollywoodiano, abordando as questões do racismo, enfim, em virtude de uma série de fatores. Em 1999, nós não encontramos nenhum fator que justificasse o lançamento do Homem Bicentenário, que foi estrelado pelo Robert Williams. Era a época do Bill Clinton, o governo do Bill Clinton. Nós tivemos alguns fatores geopolíticos que afetaram bastante outros continentes. Aqui no Brasil, já que nós estamos na TV, 99 foi marcado pela saída do ar da TV Manchete, que eu acredito que muitos não se lembram, mas a TV Manchete saiu do ar em 99, aqui no Brasil, por N fatores econômicos da empresa, enfim. Mas o Homem Bicentenário não faz nenhuma abordagem contextualizada em virtude de algum grande fato ocorrido em 1999. Pois não, Kiko? A questão que você colocou é muito importante mesmo, porque o Hollywood sempre faz isso mesmo. A indústria cinematográfica sempre aproveita um momento, uma tendência, e sempre aproveitando o momento político também, mundial, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Mas, às vezes, como você está ressaltando, que o Homem Bicentenário não tem essa potenciação tão próxima nesse sentido, às vezes é a própria tecnologia em si que agora está disponível, então se cria um filme porque agora existe uma tecnologia disponível. Por exemplo, um exemplo muito claro é o Jurassic Park, em 93. foi quando a computação gráfica atingiu o seu nível de capacidade de colocar um animal totalmente digital e a gente quase sentindo a pele dele, de tão real que era. A partir de 93, vieram um monte de filmes que usavam essa tecnologia. Hoje, os filmes da série do Universo Marvel, por exemplo, Ligadores, por que hoje, só nesse momento de 2010 para cá, é que houve esse impulsionamento do Universo Marvel? Por conta que é tecnologia digital. Então, às vezes, é realmente isso. Uma questão é tecnológica, do contexto, e, às vezes, quando exige tecnologia, então a gente se aproveita dela e faz os seus orçamentos. Vamos ganhar dinheiro, né? que é o que ele sabe fazer de melhor. Exatamente, exatamente. Aliás, nas nossas reuniões de pauta aqui, o Will, o Lana e o Ed, nós discutimos muito essa questão do oportunismo raleguidiano em torno da tecnologia. Nós não podemos também ser inocentes de imaginar que a indústria cinematográfica americana ela lança filmes, assim, muito que casualmente, sem fazer nenhuma observação do contexto atual, né? Principalmente quando se trata de tecnologia, em que a gente vê ali uma intenção maciça do capital cinematográfico hollywoodiano em trazer produtos cinematográficos que não deixam de ofertar uma utopia com intenção, às vezes, até a manipulação e até sendo, de uma certa forma, profético. Porque o homem de centenário, ele vai servir para nós aqui para abrir uma discussão muito atual, muito contemporânea, que eu, o Ed e a Lana vamos colocar aqui em torno desse processo. Que seria, como a própria Lana colocou no início das nossas discussões atrás, antes de nos prepararmos para esse programa, que seria esse dilema. Homem robotizado ou humano, robô humanizado ou um homem robotizado? Enfim, tudo isso vale ser destacado porque o filme traz de uma forma muito intensa isso. Eu só queria, de uma forma bem rápida, aqui colocar a sinopse, para quem está nos assistindo entender a ideia do que foi esse filme. Andrew Martin, que é o personagem do filme, ele era um robô que, ao longo da convivência com uma família, ele foi comprado por uma família como um produto e hoje nós percebemos que estamos comprando robôs também. O Ed também vai abordar, de uma forma bem interessante, essa questão. E ele começa com a convivência com famílias, com a família, ter o desejo de ser também humano, para atingir o que, para a época, ele chamava de liberdade. E a palavra liberdade, nos dias de hoje, tem como uma incógnita para nós. Qual é a nossa liberdade diante desses veículos robotizados hoje, mais virtualizados? Qual é o nosso nível de liberdade? O homem bicentenário, ele nos abre um leque de possibilidades, de reflexões e pensamentos em torno disso. Bom, eu vou deixar a galera à vontade para ir interrompendo, Alain, o Ed, enfim. Mas aí eu queria, depois dessa sinopse, é que vai avançar para a ideia de que esse filme, que é o homem bicentenário, o personagem, o Ed, interpretado pelo Albert Tommy Williams, ele não deixa de aplicar para nós aqui uma ideia desse fetichismo tecnológico, que a própria família teve na época, de adquirir um robô, um servo, que fizesse ali as atividades domésticas, que fizesse ali uma série de outras ações, imitando ou tentando se aproximar de um comportamento mais humano. Aliás, Hollywood tem uma ideia que não é nova, de sempre trazer uma proposta do homem se transformando em ciborgue, em robô, potencializando as capacidades humanas, desde Marvel a DC e a outros filmes também. Qual criança não cresce sonhando em ser o homem de ferro, que traz todo esse processo, essa ideia, essa ideologia hollywoodiana de transformar o homem hoje em algo melhor, muitas vezes fazendo uma autossugestão de que nós não somos tão perfeitos assim, e que a indústria americana é quem tem a solução para tudo isso. E a gente vai, aos poucos, fazendo uma imersão muito profunda nessa ideia de fetichismo tecnológico. E o fetichismo tecnológico tem essa proposta, dessa dependência e desse determinismo tecnológico. A gente muitas vezes entra num conflito de existência, de entendermos as nossas limitações diante desse avanço tecnológico. E muitas vezes, para completar essas angústias das nossas limitações, nós acabamos apelando para esses chamados robôs que a gente tem hoje no nosso entorno. Eu até queria, assim, não sei se estava no nosso roteiro ou não, a Lana fez uma observação muito interessante nas nossas discussões antes do programa, né, Lana? Que é muito inocente. A gente não pode ficar imaginando que um dia nós vamos chegar a encontrar robôs caminhando pelas nossas casas. Nós já estamos com esses robôs em casa, né, Lana? Que é a ideia da virtualização do formato robotizado, né? Sim, sim. Acho que é uma discussão muito interessante a ser feita, porque Hollywood nos preparou para a gente se deparar com aquele robô em formato de humano mesmo, né, servindo, atendendo as nossas necessidades. Mas o que aconteceu, e, assim, um ponto interessante que eu acho que é legal ser comentado, que a gente usou o homem bicentenário como ponto de partida para a nossa discussão. É uma discussão, assim, que já está superada. Então, a partir desse contexto, lá da década passada, décadas passadas, a gente vai mostrando como aquilo, aquela profecia, né, não se cumpriu. E como, assim, o nosso olhar estava direcionado para o lado errado. Enquanto a gente esperava um robôzinho vindo nos servir, tal, 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 ele já estava dentro da nossa casa. E a gente está na frente dele agora, né, por acaso. Seja através de um notebook, seja através de um smartphone, o robô já existe, o robô já está incorporado no nosso dia a dia. E pior ainda, o robô não só roubou a nossa liberdade, como roubou a nossa privacidade. A gente vai falar mais adiante de alguns documentários mais atuais, privacidade hackeada, o dilema das redes, para mostrar as consequências dessa robotização, dessa automatização, né, da vida contemporânea. mas vamos deixar mais para frente essa discussão que o Ed tem. A gente não tem o robô perfeitamente personificado, como o Hollywood mostra, mas as ações de uma inteligência, não de uma inteligência, porque eu não gostei muito de autorizar essa palavra, porque não é uma inteligência mesmo, é uma máquina de aprendizagem, né, que vai adquirindo conhecimento e dados sobre a gente mesmo, que a gente mesmo disponibiliza, isso realmente já existe, acho que não tem um dispositivo hoje que não tenha, em algum ponto, da sua ou fabricação ou do uso, essa máquina de aprendizagem, essa chamada inteligência artificial no processo. E hoje, com a possibilidade da internet das coisas, né, e do Big Data, é que a gente vai ver, está vendo essa explosão ainda dessa inteligência artificial e dessa volta, dessa robotização, né, eu vi uma matéria no jornal desses dias, num aeroporto no Japão, já existem alguns robôs, né, assim, ainda não muito distantes do homem centenário, né, daquela personificação do ser humano, mas já fazendo serviços de algumas atividades humanas, né, ditas humanas. Isso realmente, como você colocou, é uma preparação de espírito, vamos dizer assim, que Hollywood nos coloca, né, e por isso que é problemático, porque sempre dessas mensagens tem um discurso ideológico, tem um discurso de dominação, de capital, que a gente, às vezes, pode reproduzir, aceitar e reproduzir esse discurso muito facilmente. Sim. É porque a construção do robô, né, eu vejo que ela veio um pouco mais anterior até, foi a literatura que conseguiu fazer essa construção do que é um robô, né, e o cinema meio que colocou de forma visual essa construção, né, ao longo dos filmes, e massificou na cabeça das pessoas como seria um robô, né, e exatamente isso que a Ana veio. No formato do robô, não é o formato que nós temos aqui, em 2020, né, do Rob Williams, né, porque se a gente for parar para pensar, o filme, ele começa, né, ele se passa durante 200 anos, mas ele começa ali, num futuro próximo. Então, algumas das pesquisas que eu achei, esse futuro próximo era mais ou menos em 2005, né, e já teriam robôs andando nas ruas, formato humanoide e tal. Não estamos dizendo aqui que não existem esses robôs, mas a questão é que houve essa massificação, mas o caminho como esses robôs chegaram até nós foi um caminho totalmente diferente, porque é um robô imaterial, de certa forma. Não é um robô que a gente pede, né, vem trazer um copinho de suco aqui para mim, que eu estou com calor. Não é esse robô. É um robô que está no nosso celular, que está no nosso computador, que está nos nossos outros equipamentos tecnológicos. E, assim, a gente tem um ponto interessante, que o robô, ele é sempre retratado, até mesmo a gente for pensar no Homem Bicentenário, no Jetsons, aquele desenho animado, ele é sempre retratado como o servo, né, ele está ali para servir o homem, ele está ali, se a gente for parar para pensar, no filme, o Andrew, ele é chamado, ele se auto-chama de isso, ele não é uma pessoa, ele se chama de isso a todo momento, e o momento do filme, o dono lá da fábrica que faz ele, o chama ele de utensílio doméstico. Então, há ainda essa ideia da servidão, só que o ponto em que nós chegamos hoje, em 2020, né, segunda década aí do século XXI, segunda, terceira década do século XXI, é que nós estamos numa servidão, que eu chamo de uma servidão de mão dupla, de via dupla, porque eles nos servem, então, por exemplo, eu estou com um celular aqui, que tem uma inteligência artificial, se eu pedir para ele tocar uma determinada música, para mim, ele vai tocar uma música para mim. Se eu pedir para ele me contar uma piada, ele vai contar uma piada. Eu exemplo da Bic, da Samsung, da Siri, da Apple, da Alexa, da Amazon, mas só que, em contrapartida, essa servidão de mão dupla funciona, que enquanto eu peço várias coisas para ela, ou para essa inteligência artificial, ela vai registrando várias coisas do meu cotidiano, os meus gostos, o movimento do meu olhar, o que eu gosto de ver, o que eu não gosto, formando qual plataformas eu utilizo, qual redes sociais digitais eu utilizo mais, e a partir dessas redes, que tipo de propaganda que eles podem me propor, entre outras coisas. Então, a servidão acabou vindo, não só do robô para o humano, mas do humano para o robô, que pega esses dados e passa para as grandes indústrias, e a partir dessas grandes indústrias, transforma em propaganda, e essa propaganda chega para mim, e direta e indiretamente se transforma em dinheiro para o bolso dos outros, não para o meu. Eu queria falar uma coisa interessante, que eu fiz pensar uma coisa aqui, essa própria ideia de robô que a gente está colocando aqui, que vocês estão falando do robô que está aí nos programas, que captam nossos dados, e o robô físico, mais próximo ao ser humano. Essa ideia do robô próximo ao ser humano, ela também foi uma imagem construída por Hollywood, porque, no começo lá, eu lembro da minha infância, os robôs da época eram máquinas mesmo que tinham uma certa aparência só, muito mais assim, quase que uma questão semiótica mesmo do ser humano, se alguém quiser ver aí, correndo, perdido do espaço da X-60, era uma máquina, um robô grande, que não tinha mobilidade em um, só dois ganchos e tal. Já, por que eu estou falando isso? Porque esse robô que vocês estão colocando aí, a questão dos algoritmos, na verdade, tem uma diferença para nós hoje que a máquina com representação humana não é um robô, é um androide. Então, o robô é a construção chata, ultrapassada, e Hollywood está deixando para trás, porque aquele conceito que eu tenho, as pessoas terem essa percepção e a aceitação dessa máquina como aparência humana, é isso que faz o perifatia com ela, pela aparência humana, a partir de agora, por exemplo, a inteligência artificial do filme, quando ele cria, no filme, e também no filme, a tecnologia é capaz de criar alguém tão próximo ao ser humano como o robô do livro, exatamente o que muda essa nomenclatura de robô para o androide. Então, essa diferença, ela começa a ficar muito clara para a gente hoje, porque nós estamos vendo essa experimentação dessa privacidade, esses dados, são essas máquinas virtuais, de aprendizagem, os chamados robôs, é muito próximo do Matrix, que também é de 99, sim, acontece lá dentro daquela máquina e a gente realmente só plugado num cabo dando energia para aquilo, é quase o que o Dinan falou, a gente alimentando aquilo ali, se não é com energia, é com dados, e aí, agora, talvez, nos filmes daqui para frente, no século XX, já fique mais clara essa questão do androide, que é essa representação humana nas máquinas. Eu lembro da minha infância, com 11, 10, 11 anos de idade, eu pensava, o cinema preparou para mim, a mídia, a imaginação, no ano 2000, 2010, eu já estaria com o carro voando, já teria... Sim! É verdade. Tipo os Jetsons, no desenho, olha a verdade aí. Chegou no ano 2000, tinha uma Brasília, 72, e... Então, assim, essa utopia que o Elton colocou no início é o que o cinema faz, e a ficção científica faz isso, é do gênero, é da linguagem, mostrar essa profecia que pode vir acontecendo ou não, mas muito acontece. o problema disso, essa discussão dessa disciplina, é como isso recai sobre a gente, como isso acaba fazendo o que as pessoas desejam essa tecnologia, assimilhem essa tecnologia, e como as empresas, as grandes empresas, os grandes conglomerados, ganham dinheiro com esse discurso. Exatamente, Kiko. E o filme Homem Bicentenário, na época, ele já nos fazia provocações como essa que você colocou aí, né? Como nós estaríamos ou como nós estaremos daqui a alguns anos, né? Mas esse pensamento era lá em 1999. Como que a tecnologia, como que esse robô iria avançar? Até porque, o Andrew, no personagem do Fabio Williams, ele faz algumas provocações interessantes em torno de comportamentos morais e éticos, que hoje são muito discutidos diante desses algoritmos que mais lá na frente nós vamos falar também, em torno da vigilância. Então, essa globalização de um robô virtualizado, seja ele, muitas vezes, materializado ou personificado como um robô mesmo ou como um android que a gente vê em alguns produtos, como o Ed colocou da Amazon, nos traz aí uma discussão muito interessante sobre os valores culturais. E eu não estou falando de valores necessariamente morais, estou falando de valores culturais no campo do comportamento, do comportamento da interação do homem-máquina, do homem-robô com as pessoas por meio, como a Alana colocou, dos smartphones, dos dispositivos móveis. Muito que, assim, permeando essa discussão toda, Zygmunt Palma, ele já traz algumas ideias em torno da modernidade líquida que nós estamos vivenciando, nessa questão aí da interação homem-máquina, ela traz realmente algumas questões que valem ser discutidas. Sim. Não, achei muito interessante até que você citou, né, que Matrix, e no Dilema das Redes, fecha com uma frase que é muito impactante para quem assistiu Matrix. E quando a gente viu o filme, a gente falou, cara, que utopia, né, não, não vai rolar. E um dos funcionários, se eu não me engano, era o funcionário do Google, ele fala assim, como mostrar para uma geração que está na Matrix, que ela está vivendo na Matrix, né, porque ela não conheceu outra realidade, ela já cresceu, essa geração que está chegando agora, né, eu digo, ela já, ela cresceu no meio digital, totalmente imerso na vida dela. Então, assim, como mostrar uma outra realidade. Daí, eu fui procurar fazer uma pesquisa de campo, assim, particular, para ver o que a tecnologia é para a gente hoje, essa tecnologia virtual, computador, inteligência artificial e tudo mais, o que foi para gerações passadas. E eu tive uma conversa com a minha avó e ela falou sobre a questão da eletricidade, luz elétrica, né, sempre que eu estou em São Paulo é muito engraçado que quando falta luz lá, a gente fica tudo desesperado à noite e ela não, ela já tem uma rotina, porque ela foi crescida no momento que a eletricidade chegou depois na vida dela. E eu acho que é o que acontece com a nossa geração, né, falta a tecnologia, cai a conexão, a gente já fica desesperado, não sei o que lá, imagina as gerações que vão vir agora. E eu ainda peguei uma infância que não tinha isso, né, essa tecnologia tão imersa, tão grudada no nosso cotidiano. eu ainda fui ter contato, né, com o mundo virtual, com a internet, que seja aos 13, 12, 13 anos. Então, imagina só o que vai ser para a geração agora que, como lidar com isso, como lidar com o mundo onde não existe a tecnologia virtual, como se comunicar com as pessoas enquanto a gente está acostumado a conversar por meme, por figurinhas, agora com dancinhas, né, de TikTok. Então, a gente está falando de uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural. E, assim, pensar reflexos disso, acho que a gente já está acompanhando, né, seja no campo de político, como a internet está sendo usada. Eu acho muito importante uma ação que aconteceu, se não me engano, um mês passado, ou retrasado, da Djamila Ribeiro, né, autora do Feminismo Negro, de um pequeno manual antirracista, que ela, através de discursos de ódio, onde ela estava sendo esculhambada no Twitter, ela falou assim, não vou processar as pessoas, vou processar a plataforma, porque alguém tem que se responsabilizar por isso, porque alguém está ganhando dinheiro com isso. Enquanto a gente está aqui no campo de batalha, tem uma plataforma ganhando dinheiro com isso, porque a gente está alimentando, a gente está alimentando esses algoritmos, né? Então, um exemplo que eu poderia colocar, é como se a gente estivesse numa balada, o dono abrisse as portas e falasse assim, se virem aí, não tenho responsabilidade nenhuma, eu só cedo o espaço e vocês se viram, se vai ter briga, se não vai ter briga, aí o problema é de vocês. Não, se alguém está ganhando dinheiro porque a gente é o produto atualmente, então, alguém tem que ter responsabilidade sobre o que acontece naquele ambiente. Então, está na hora, é uma questão que a gente vai abordar também, mas tem que estar com a legislação para isso, né? A gente já não teve o marco civil aí antigamente, quando o Brasil descobriu, através do caso Snowden, aquele processo de que éramos monitorados, né? De maneira individual e de maneira estatal, então, eu acho que agora a gente tem que pensar em legislações para falar, alguém tem que se responsabilizar por esse discurso de ódio, alguém tem que se responsabilizar por essa polarização que está acontecendo na humanidade e principalmente pelas guerras culturais que nascem a partir daí, porque a gente sabe que hoje em dia eleições são ganhas na internet, nas redes sociais, né? Eu acho muito louco também, uma coisa que a gente tem que considerar sempre, eu não acredito que nada disso foi criado com uma intenção ruim, eu não acredito que o criador da internet falou, cara, vamos acabar com a humanidade, né? E esse mês eu estava assistindo a uma entrevista do Jamil Chad, que ele é o correspondente internacional da UOL, e ele falou que ele foi entrevistar o criador da internet uns tempos atrás e ele achou que ia encontrar um cara milionário, super bem na vida, e ele encontrou um cara totalmente depressivo, abatido, que o cara virou para ele e falou assim, olha o que eu fiz, olha o que eu criei, olha a ferramenta, olha o que aconteceu com a minha criação, né? Um pouquinho de Frankenstein, talvez, né? O criador não conseguiu mais controlar a criatura, e a mesma coisa com as redes sociais, eu não acho que o Mark Zuckerberg, assim, a opinião pessoal, tenha criado alguma coisa para, nossa, vamos provocar uma guerra cultural aí, mas, assim, em algum momento, alguém percebeu que a internet, as redes sociais, era um ambiente de total autonomia, revoluções estavam acontecendo ao redor do mundo, movimentos sociais estavam se juntando ao redor do mundo através de um ambiente virtual, então, em algum momento, alguém falou, a gente tem que tomar conta disso, porque onde tem autonomia, tem liberdade, e se tem liberdade, a pessoa vai atrás de poder, né? Então, começou uma guerra de poder aí, e tal, então, eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso, o próprio WhatsApp, né? Foi, criou uma plataforma onde tem criptografia, lindo, maravilhoso, ninguém vai ter acesso às minhas mensagens, o que acontece nas eleições? Disparos em massa no WhatsApp, então, tudo que a gente for criar a partir de agora, a gente tem que pensar que vai ter uma contra-reação, uma outra criação, um outro uso daquilo, sabe? Não dá mais para a gente parar, a gente continuar sendo inocente, e falar, vou criar e vou achar que isso vai unir a humanidade. No documentário O Dilema das Redes, o criador do botão like fala, né? Que, nossa, eu queria levar bondade para as pessoas, eu queria que as pessoas se sentissem reconhecidas pelas postagens, e isso provocou uma depressão, principalmente, na galera mais nova, né? Posto uma foto, tem dez curtidas, nossa, que fracasso que foi aquilo, né? A busca é incessante pelo like, né? A busca, essa busca pelo like, por ser reconhecido, por fazer parte de uma comunidade, de um grupo, de que eu tenho mais likes que você. Então, assim, é bem engraçado essa comparação que você fez, que realmente era uma coisa com uma vibe tão positiva, tão legal, vamos fazer um botão aí para a pessoa reconhecer o que está sendo feito, e a coisa virou de um jeito, descambelou de um jeito, assim, que a gente é o Frankenstein, como você disse mesmo, Ana, é o Frankenstein. O criador perdeu totalmente o controle sobre a criatura, e isso é o que a gente vê no dilema das redes, pessoas que criaram alguns dispositivos, contribuíram com plataformas, que tem pessoas ganhando muito dinheiro com isso, e em algum momento eles falaram, nossa, não é ético isso que está rolando, deixou de ser ético totalmente. Essa questão não tem a tecnologia, a tecnologia é criada e envolvida por um grupo de pessoas que tem um propósito e um objetivo, mas a assimilação dela e o uso é a população que faz, isso é recorrente em qualquer tecnologia ao longo da história do homem, não é uma característica da internet agora, então, esse que é o problema que a gente está discutindo aqui, a partir do momento que se vê, se um grupo vê como ganhar dinheiro com essa tecnologia, há essa apropriação e uma tentativa de indução às pessoas de aceitarem esse novo uso. E, para isso acontecer, tem que haver uma massificação, uma culturalização dessa tecnologia e uma mensagem positiva de melhora. E é isso que o cinema faz com a gente. Então, quando a gente está cada vez mais consumindo produtos audiovisuais, não só pela internet, agora pelo stream também, não só pelo cinema, mas também os players que não são estúdios de cinema, são empresas de tecnologia que produzem audiovisual. Netflix ou Amazon não são estúdios de cinema, eles fazem série, não é porque eles têm um gosto pela indústria cinematográfica, é porque é uma plataforma para ganhar dinheiro. Então, essas empresas que estão cada vez mais utilizando essa possibilidade de distribuição do audiovisual, cada vez mais utilizam esse recurso da linguagem cinematográfica, da linguagem audiovisual, dessa massificação e dessa popularização de certo conteúdo, de certo costume, de certo hábito, que acaba gerando todos esses problemas que você colocou aí, Landa. Muito bem. Isso mesmo, Landa. São os chamados efeitos colaterais, que a gente percebe que ao longo da elaboração dessas novas tecnologias, o filme traz isso também, é o homem disciplinário, ele é criado como um utensílio doméstico, como o Ed colocou, e lá na frente a família começa a sentir os efeitos colaterais desse avanço tecnológico, dessa chamada inteligência artificial que começa a se desenvolver e querer algo a mais do que o propósito para o qual ele foi criado. E é o que a Landa colocou muito bem, as pessoas não tiveram má intenção em criar uma plataforma que pudesse ocasionar depressão, queda na autoestima, é dinheiro, como você colocou, que é uma corporação cinematográfica, a Hollywood tem esse propósito, tem essa ideia, é claro que a gente vê ali também um posicionamento político em muitas das suas produções, um posicionamento corporativo, porque aí a gente vai ter a indução do pensamento do consumidor daquela peça hollywoodiana e aquele consumidor ele vai virar um potencial comprador de outros tipos de produtos derivados de uma ideia proposta por Hollywood, então acho que aí entra já a questão da inteligência artificial, que como você colocou o Kiko lá atrás não seria algo tão inteligente, se não é uma inteligência artificial, por trás da inteligência artificial ainda tem alguém que aperta o botão, que dá o play, que dá o pause, que continua com a coisa toda, então é interessante que a gente entenda que os efeitos colaterais são inevitáveis. Isso que eu estou falando é muito interessante porque Marshall McLuhan, que é um pesquisador canadense, que já faleceu, mas que estudou os meios de comunicação como até extensão do homem, ele fala num livro dele que ele escreveu em 96, foi publicado pela Kutrix, editora, Nenhuma sociedade é imune a um desenvolvimento tecnológico com exceção de uma tecnologia, de um ser humano não é, não adianta eu pensar que eu vou assimilar uma nova tecnologia e continuar com o mesmo padrão de vida, o mesmo hábito de consumo que eu tinha antes, ele muda, mesmo que esse processo seja longo ou não tão perceptível, ele altera, toda tecnologia altera de alguma forma, de algum padrão do nosso comportamento, então essa questão de alguém que deveria ser os nossos legisladores, como a Ana chamou a atenção, nós não temos uma legislação para isso, deveria ser essas pessoas que tivessem essa ideia e controlassem, ou tentassem controlar, são os mais suscetíveis aos nobres das grandes empresas, então se é difícil esperar que haja uma legislação, por mais que ela tente acompanhar a inovação tecnológica, ela não consegue acompanhar, porque isso é muito rápido, a legislação que foi criada no Brasil, nós estamos em outubro de 2020, há pouco mais de um dia, entrou a nova lei de proteção dos dados no Brasil, mas que diz respeito a tecnologias que se sente em 2020, o que vai acontecer em 2025, 2030, até uma lei mudar novamente, vai acontecer muitas outras coisas, outros comportamentos como vocês estão colocando aqui, a legislação não vai conseguir alcançar, então a gente tem que realmente ter uma criticidade no mundo da tecnologia, a gente não pode, eu acho que é muito difícil a gente hoje viver sem ela, a gente usa o WhatsApp, a gente usa o Facebook, mesmo a gente sabendo o que ele faz, a gente não vai deixar de usar, a gente precisa, porque virou uma ferramenta de trabalho, virou uma ferramenta mesmo de pessoal, porque, como no próprio filme Dilema das Dentes que você colocou, no documentário, é uma coisa que o pessoal tem orgulho de ter criado a ferramenta, que uniu as pessoas, paredes que não se viam, pessoas foram aqui encontradas, tem muita coisa positiva, então é muito difícil a gente falar não vou usar mais, vou agora para o mato e ficar lá numa casinha de sapê desconectado de tudo, não existe essa condição, mas se você tiver uma criticidade, saber que não funciona pelo menos, e é o que nós estamos tentando alertar aqui a população, é o pessoal para isso, já começa a melhorar um pouquinho, porque é um caminho sem volta, não sei se vocês concordam com isso, eu acho que daqui para frente a gente cada vez mais vai estar realmente utilizando essas ferramentas para trabalho, ainda mais agora, nessa questão da pandemia, como foi importante essas tecnologias, para a questão de... Eu acho que a pandemia acabou adiantando muita coisa, dessa questão do trabalho, de como trabalhar, essa questão remota, a pandemia acabou nos obrigando a, você tem que usar o seu celular, você tem que usar as suas redes sociais, você tem que usar qualquer plataforma para se comunicar com o outro, para enviar o seu trabalho, para fazer isso, para fazer aquilo, então, assim, como a gente estava discutindo até aqui nos bastidores, sobre essa questão, por exemplo, dos congressos, de eventos universitários, eventos universitários digitais, no meu ponto de vista, é um meio com caminho sem volta, né, porque não tem o valor da inscrição, você consegue trazer pessoas de muito longe, com um custo muito baixo, então, assim, acabou sendo, e você faz realmente a disseminação daquele conhecimento científico por plataformas, como o YouTube, como foi a Semana de Jornalismo, por exemplo, da Unesp, agora em 2020, foi exatamente dessa forma, foi exatamente esse o caminho, e respondendo a sua pergunta, foi uma discussão que até eu e a Alana chegamos, porque tem o autor do livro que dá o depoimento do documentário, que são 10 argumentos para você largaram as suas redes sociais agora, alguma coisa assim, um livro lançado pela Intrínseca aqui no Brasil no começo de 2019, 2018, que, cara, não dá para a gente viver hoje sem as redes sociais, infelizmente, era uma coisa, era um caminho que eu estava querendo traçar, diminuir o meu ritmo de redes sociais, para ter uma vida analógica, né, assim como a Alana, eu fui criado numa vida analógica, tive uma infância analógica, a chegada da tecnologia na minha vida, na minha casa, demorou uns anos, né, até mesmo por questões financeiras, por questões de custo, realmente, e aí você para e pensa, hoje eu não consigo, hoje vocês vêm para fazer, por exemplo, sei lá, login num site de compras, você prefere preencher todos os dados ou vocês preferem apertar, entrar com o Facebook, entrar com o Google, com a sua conta do Google, todo mundo vai para apertar para o Facebook ou com a conta do Google, a maioria das pessoas vão seguir esse caminho que é o mais fácil, e aí se você sai dessa rede social, você se desvincula de outras N e N plataformas, então realmente é um caminho sem volta, eu acho que a questão é, como você disse, é saber as regras do jogo, existe um jogo, nós estamos jogando esse jogo, e a questão é o caminho para sabermos as regras do jogo, disseminar essas regras do jogo, porque a partir do momento que a maioria das pessoas souber as regras do jogo, souber como funciona essa indústria, aí é uma criticidade de agora é com você, você sabe o que você faz, o que você acha, Luana? Eu não consigo me ver numa vida sem, sem tecnologia, o que eu consigo fazer é falar assim, esse ambiente está me fazendo bem, esse ambiente está me fazendo mal, eu consigo usar mais tempo, usar menos tempo, e controlar também o tempo que você passa na frente de uma tela, né? Mas realmente eu acho uma solução assim, absurda. O documentário de lema das redes chega até nós por uma plataforma que a gente está questionando aqui que é o Netflix. E que usa o algoritmo para depois que acaba o documentário recomendar outros filmes para a gente, né? Então, a questão é a educação tecnológica, a conscientização tecnológica, né? Bom, pessoal, infelizmente está estourando o nosso tempo, né? Que é televisão, televisão nós temos um prazo, nós temos um tempo, ficou só na internet, a gente conversava aqui bastante, mas temos que cumprir a nossa grade. Quero agradecer muito a presença de vocês, a participação aqui nessa sala de aula segunda temporada, foi um prazer recebê-los aqui, eu coloco agora à disposição de vocês para as considerações finais a respeito desse tema tão grande a partir dessa, do homem bicentenário, Esse filme que marcou a época em 99. Muito bom, Kiko, eu quero agradecer a participação, o convite de estar participando aqui nessa sala de aula, eu até gostaria de colocar aqui que a discussão sobre os avanços tecnológicos, elas devem ir para o espaço acadêmico, para as salas de aula, né? A educação midiática, ela tem que ser abordada desde o ensino fundamental ao ensino médio, ao espaço acadêmico e científico, para que a gente possa ter conhecimento de todas essas, de tudo que permeia essa discussão tão rica, importante e necessária. Muito obrigado pelo convite. Dinão? Kiko, obrigado, também agradeço muito o convite, obrigado por essa chance de poder debater, concordo com o Elk e acrescento um pouco mais, eu acho que esse debate sobre a educação, ela tem que chegar até os educadores, essa discussão midiática tem que chegar até os educadores, até a sociedade civil, até a população, precisa existir essa conscientização de todos, como eu havia falado anteriormente sobre as regras do jogo. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer rever os amigos, Elk, o Ana, o Kiko, para a gente poder matar a saudade durante a pandemia, né? Obrigado. Eu também agradeço demais o convite, eu estou numa leitura aqui de Castel, que fala sobre essa mudança de mentalidade das novas gerações aí que estão por vir, eu acho que assim, a gente tem que pensar na educação tecnológica, mas também tem que pensar como colocar isso numa sala de aula, como colocar a tecnologia em favor do acesso à educação, da dinâmica, né, entre professor e aluno. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal que o Kiko fez durante a nossa disciplina, de nos dar acesso a filmes, a tecnologia dentro do ambiente acadêmico, né? E eu acho que essa é uma tendência que vai ter que ser aprimorada, aperfeiçoada cada vez mais. E eu termino com a frase do Charles Darwin, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, pensando em termos tecnológicos, eu acho que a gente não tem que sair desses espaços, e sim disputar esses espaços, usando a educação tecnológica para a gente se conscientizar sobre os males e os benefícios de cada lugar. É isso, muito obrigada. Gente, eu agradeço, foi um prazer mesmo, foi uma conversa muito gostosa, pena que o nosso tempo se esgotou, mas fica aqui mesmo um convite para uma próxima oportunidade, quem sabe uma terceira temporada, quando a gente vem aqui presencialmente discutir novamente as questões da tecnologia, que são tão importantes nesse momento de transição que nós estamos passando, várias gerações consumindo essa mesma tecnologia de forma diferente, gerando problemas diferentes, em cada família, em cada pessoa, em cada ser humano. Agradeço demais, foi um prazer estar com você, revê-los realmente, já tem dois anos que nós estamos na disciplina, e é quase um tempo rápido. Sim. Foi um prazer ter vocês aqui novamente. Obrigado pelo tempo de vocês e pela disposição. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti